Quando é que você começou a desenhar? Eu sempre desenhei, o Ricardo é cinco anos mais velho. E era uma coisa que eu sabia que eu ia ser, desenhista. Então eu sempre desenhava, o Ricardo começou a dar aula de desenho mais velho, me ensinou a desenhar, comecei a desenhar, aí eu comecei a dar aula de desenho também, pra molecada, comecei a pegar as manhas, aí eu vim pra São Paulo desenhar na fábrica de quadrinhos na época, que era um estúdio mó, era bem reconhecido, tinha um monte de artista que desenhava pra Marvel Comics, DC Comics, e aí eu comecei, meu traço melhorou, só que eu não sabia o que eu ia fazer desenho animado. Eu achava que, sei lá, fazer quadrinho, pintava quadro também, quando você desenha, você tem que saber um pouco de tudo. E aí eu comecei a curtir desenho animado, e mais engraçado que nessa época, você não tinha internet pra te ajudar, tipo, o Google você digitava, desenho animado, aprender desenho animado, vai ter um tutorial ali, pá, eu venho no curso de desenho também, quem quiser, curso de desenho, procura no nosso canal. E você não aprendia nada, você tinha que ir numa biblioteca, eu comprava livro, comprava um livro online pra ensinar a desenhar, pra você desenhar, então você tinha que aprender na raça mesmo. Então eu comecei a aprender na raça, porque não tinha, não tinha dinheiro pra fazer uma faculdade, não tinha uma faculdade de desenho animado, não tinha. O máximo era artes, artes, né? Faculdade? O que que era antigamente artes? Não sei. É, alguma coisa desse tipo, não tinha especificamente, não tinha o Photoshop, era artes. E eu queria fazer desenho... Era desenhar na pedra, é, desenhar na pedra com a sua mãe que tá do lado. Da época dele. Art rupestre. Ficava aqui, tem, 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 aí eu pegava outra pedra e tem linha e mexia. Mas era muito rude se aprender, cara, eu tava a pause em desenho que eu gravava em vídeo cassete. Caralho, nossa, velho. Pra ver como que os movimentos aconteciam. Fala, porra, entendi. Ela tentava inventar. Nossa, mano. Você foi autodidata, então, né? É, não tinha, não tinha dinheiro. Meu pai não curtia, minha mãe ficava naquela época. Vocês sabem que vocês... Ô, mãe, eu quero fazer desenho animado do moleque que come bosta. O primeiro personagem que eu criei era o moleque que comeia bosta. Como que você vai vender assim? Com a sua mãe, né? Porra, mãe, tô fazendo um negócio, chama internet e o moleque come bosta. Ela olhou pra mim e falou, puta, que par, fodeu, né, irmão? E as pessoas perguntavam o que ele faz ali. Vai morrer de desenho, vai comer merda. Vai morrer de fome. Era difícil você vender essa ideia. Eu queria fazer animação pra galera jovem e adulto. Mas como que você vai vender a ideia de que tem público pra isso? E aí a galera foi gostando. Mas tinha alguém que vocês se inspiravam em alguém pra fazer essa parada? Na época... Tem uma MTV... Mas você é antes da MTV daquela porra? Não, tinha MTV. Na época tinha o garoto em chaqueca. Era uma curtinha. Era um negócio muito curto que até me inspirou um pouco. E uma coisa mais adulta que tinha era Simpsons. Adulto. Tinha perna longa, essas paradas. Mas adulto é... O Simpsons era tipo Caralho, o cara bebe... Desenho de adulto. É, desenho de adulto. Enforca o filho. É, enforca o filho. Era isso, o máximo. E eu queria ir além. Falei, pô, por que a galera não pode gostar de desenho? Por que um adulto não pode gostar de desenho? Porque só tinha Mickey. Pra ele gostar, mas por que ele não pode matar alguém? Por que não pode sair sangue? Por que não pode ter besteira? Então eu vi isso em nada. E hoje eu ganhei milhões e comprei um iate. E arrasta pra cima. E já já vai estar só a cabeça. Já já vai estar só a cabeça. Um corpo bombado, musculoso, se quebrar, comprou outro.